Mantras são frases sagradas utilizadas em diferentes tradições religiosas. Elas não são palavras que necessariamente possuem um significado direto, mas são sons que produzimos, são padrões vibratórios. E se pessoas utilizaram o mesmo mantra por muitos anos, então, quando você entoa o mantra agora, você entrará em ressonância com todos aqueles que o entunaram antes. Interessei-me por isso, em parte, através do trabalho da minha própria esposa, Jill Peirce, que ministra a oficina sobre canto e meditação e trabalho com mantras. E o interessante sobre o mantra é que, ao entoá-lo, há uma ressonância em três níveis diferentes. Primeiramente, há a ressonância sonora, literal, no seu próprio corpo do canto. Em segundo lugar, há a ressonância com outras pessoas. Se você estiver cantando em grupo, estará cantando junto, ou entoando junto, respirando ao mesmo tempo, toda a sua fisiologia está entrando em ressonância. E em terceiro lugar, há a ressonância mórfica com todos aqueles que o fizeram antes. Então, o que eu queria fazer agora é um pequeno experimento em mantras, em pesquisa de mantras. Então, eu vou pedir que vocês sejam participantes deste experimento. E vou trabalhar com o mantra mais básico nas tradições ocidentais, que é Amém, ou em sua pronúncia original, Amém. Isso é usado nas tradições judaicas, islâmicas e cristãs. Na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus diz Em verdade, em verdade vos digo, a palavra em grego como é escrita é Amém. E isso é escrito com o eta, o e-longo. Então, sempre foi pronunciado Amém. No grego, nas igrejas ortodoxas, é pronunciado Amém. No islã, é pronunciado Amém. Mas, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, não existe o e-longo em latim. Então, foi escrito A-M-E-N e as pessoas começaram a pronunciá-lo Amém. Agora, isso tem um efeito bem diferente na fisiologia. Então, vou pedir agora que participem deste pequeno experimento de ressonância sônica. E nós vamos entoar. Primeiro, começaremos com a sílaba R. Então, vamos cantar a palavra, a sílaba R, numa nota só, mas faremos com os ouvidos tapados. Porque, se vocês taparem os ouvidos, não façam ainda. Senão, não vão ouvir o que fazer em seguida. Mas, quando vocês taparem os ouvidos, vocês podem experimentar a ressonância interna. Não é metáfora. É real mesmo. O som que você está fazendo é uma vibração. Está vibrando seus ossos, seu esqueleto e seu corpo. Está literalmente ressoando. Você não percebe a menos que tape os ouvidos. Mas, se tapar os ouvidos, Então, você pode sentir no corpo. E, então, vamos fazer com R daqui a pouco. E, quando tiver com os ouvidos tapados, e vamos cantar R numa nota só, essa nota. E só observa. Vamos fazer numa respiração só. E observa onde vocês estão sentindo no corpo. Então, vamos fazer agora, se vocês taparem os ouvidos. Eu não consigo perguntar individualmente. Mas, vamos dizer que tem várias posições possíveis aí no peito, na garganta ou na cabeça. Agora, quantas pessoas sentiram na barriga? Alguns. Quantas sentiram no peito? A maioria. Na garganta? Bastante. Na cabeça? Poucos na cabeça. Tá. Bem, então eu acho que a maioria foi no peito ou na garganta. Agora, vamos fazer com E. O som E no média. Então, vamos fazer a mesma coisa. Tapa os ouvidos e vamos cantar E. E agora? Parte de baixo. Peito. Alguns. Garganta. Um pouco de cabeça. Um pouco de cabeça. Sim, a grande maioria na cabeça. Então, o que temos apenas nesse experimento muito simples, que leva menos de dois minutos, podemos ver que o som R vibra principalmente no peito ou na parte superior do tórax e o som I principalmente na cabeça. Agora, se pegarmos a MEN, E é a sílaba. Sílaba E. Vamos ver onde está E. Abdômen inferior. Poucos. Peito. Garganta. Cabeça. Sim, bem. A maioria das pessoas conseguiu nesta região. Um pouco como o som R. Então, agora. O que eu gostaria que você fizesse é fazer o mantra completo AMEN com os ouvidos bloqueados e então faremos isso bem. Vamos fazer isso primeiro e observar onde está e faremos AMEN depois. Então, AMEN em uma nota. Uma coisa que não fizemos na nossa prática anterior foi o som N ou M, mas vamos tentar isso agora apenas com o MM como o zumbido. Bem, para mim isso foi principalmente na cabeça e centrado no nariz. Quantas pessoas tiveram esse tipo de experiência? Sim, então o AMEN está principalmente nesta região, mas o N no final traz você para a cabeça. Agora vamos fazer AMEN e perceber onde está com as orelhas bloqueadas. Então, quantos de vocês notaram a diferença entre o AMEN e o AMIN? Sim, eu acho que a maioria de vocês fez. Sim. Bem, aí está. Eu digo que isso é uma coisa muito simples de tentar. Mas o que está mostrando é que a vibração é literal e afeta diferentes partes do corpo. E agora nós poderíamos tentar o grande mantra básico hindu, AUM. AUM é geralmente pronunciado AUM. Então ele passa por AUM. Então vamos fazer isso com nossos ouvidos fechados. AUM. Para mim isso é um pouco como a MIM. E há um tipo de movimento da vibração para cima em direção à cabeça. Isso foi mais ou menos o que todos experimentaram, o que vocês tiveram esse tipo de experiência. Sim, este é um princípio básico do canto. A questão sobre cantar comparado ao cantar é que você está usando menos sílabas, menos notas. É mais simples, mais fácil e é mais possível fazer de uma forma meditativa. Que é por isso que o canto é usado em todas as tradições religiosas. E cantar, claro, é usado em todas as culturas. Quer dizer, nossa própria cultura é provavelmente uma das culturas que menos canta no mundo. Muitas pessoas no mundo moderno nunca cantam. Enquanto pessoas em sociedades tribais cantam, você sabe, regularmente. E hoje em dia, a maioria das pessoas não canta, a menos que vá à igreja ou cantem um coral. A maioria das pessoas não canta. Talvez cantem no chuveiro ou no carro. Mas muitas pessoas não cantam mais em nossa cultura. E cantar e entoar são muito importantes. Como minha esposa costuma dizer, como Jill diz, se vamos reencarnar o mundo, temos que entoar. Porque o encanto depende do canto. E realmente funciona. Se você quer estar em um espaço e mudar a atmosfera desse espaço rapidamente, cante. Eu canto. A mim. Você pode ter um mantra preferido, mas se você só tentar isso, você vai descobrir que é uma maneira bem rápida de mudar a atmosfera de um espaço em que você está e seu próprio humor, trazendo você muito mais para a presença e muito mais para aquele lugar. E aí E aí